Oi galera, beleza? Manos, eu espero que sei. E é isso que vamos aqui ver o vídeo do novo MOBA de anime. Então por gentileza, aquele likezão, aquela compartilhada, se inscreve no canal. E é o seguinte, eu vou ver esse game, que é uma gameplay, que é um game que tá na China, então pega informações do game que tá bem difícil, e se aquilo, eu estou vendo através desse canal aqui, o Frodon VG, beleza? Quem quiser conhecer o canal do Chabbs e tudo mais, vai lá. Tá bom? Opa, a luz deu uma piscada aqui, oi, que é isso? Então simbora, vamos lá. Vou rodar a gameplayzinha do personagem Goku, que todos amamos. Nossa, Buffalo, mas esse game vai ser um sucesso? É de personagem de animes? Quando que ele lança? Cara, esse jogo, primeiro, né, que lança jogo a rodo na China, galera, por caso você não saiba, a China tem milhares e milhares de games que a gente acaba não tendo acesso, ou de vez em quando a gente tem acesso, mas a empresa acaba nem investindo pra cá, porque pra lá faz muito mais sucesso, vale muito mais a pena, né? Então esse jogo aqui, ele está com o codinome Jump, tá todo mundo chamando ele de Jump Force MOBA, Codinome Jump, porque Jump, galera, aparentemente é uma distribuidora de animes, algo em torno disso, mas o que se sabe é que tem um game de Play 4, não sei se tem pro Xbox, enfim, é um game de Play 4 aí que chama Jump Force, e é um game que pega diversos personagens de animes e é um jogo de luta, belezinha? E aí por isso que estão chamando esse game de Jump Force MOBA, porque está pegando vários personagens de anime e colocando em um MOBA. Então como vocês podem ver aí, a gente tem o Sasuke, né, o Sasuke do Narutinho, ele está fazendo a Django, aí o Goku é como se fosse o Top, aí lá embaixo temos os personagens de Bleach, como se fosse o Bot Lane, e no Mid Lane temos uma batalha entre Tanjiro e Gaara, velho, doideira, hein? Beleza? O Gokuzinho Super Saiyanjin, ele tem as habilidades dele, o tempo de recarga dele, aí a primeira habilidade ele faz uma baita animação de luta, ó, um gankzinho do Tanjiro, pá, beleza? Então vamos lá, cara, o que, como eu posso dizer, é, isso daqui eu acabei descobrindo através do próprio chat da minha live, a galera falou, você viu o novo anime, o novo jogo e bababá, não tinha visto, tirei agora para dar uma assistida, ó lá, um Tanji contra outro Tanjiro, as animações muito características de cada personagem, né, muito bonitas, ó lá, o Gara movendo areia, o Goku viu um Saiyajin sair dando porradinha, o Tanjiro aí com a forma da água, né, o Sasuke deu, eu acho que é o Kairi, não sei, é, aquele ataque elétrico do céu, insano, né, e por aí vai, dá para ver que é um jogo muito rápido, é um jogo muito rápido, e eu achei as animações lindas, mas assim, a mecânica em si, quando você aperta o personagem, o que você tem que fazer, a movimentação, parece simples ao ponto do game, tipo Honor of Kings, que é bem simples, lembra também um game, galera, não sei se vocês já chegaram a ver quem é mais novo nesse mundo de MOBA mobile, provavelmente não, mas para quem é antigo, talvez lembre do Extraordinary Ones, era um game com uma cara de anime também, e uma mecânica simples, ah, também tem a coisinha ali, ó, Armando Tanjiro, não lembro o nome dele, esqueci agora, mas enfim, eu imagino que ela seja tipo suporte, né, então dá para ver que, ó, o tempo de recarga é baixo, e você usa as habilidades aí a todo momento, outra coisa legal, galera, é que o mapa, né, esse mapa é bem característico do Dragon Ball, do Dragon Ball da época que o Goku era criança ainda, tem uns outros mapas com cara, se eu não me engano, do One Piece, também tem personagens do One Piece, tem personagens do One Piece, enfim, personagens de anime, tem vários, galera, tem tipo o Frieza, tem o Majin Buu, e se for igual o Jump Force, vai ter do Yu-Gi-Oh!, vai ter de vários, vai ter até do Cavaleiro do Zodíaco, se eu não me engano, aí o Luffy aí, né, a Maelinha está, então, mecanicamente falando, o jogo parece ser bem simples, para mim é mais simples, né, às vezes um acaba achando que assim é mais difícil, mas enfim, quem jogou Extraordinário Ones vai lembrar que esse game aqui é muito igual a Extraordinário Ones, beleza? Outra parada, ainda está na China, ainda estão fazendo o game, mas é... a gente nem sabe se vai ter para cá, mas a gente cria a esperança, o Brasil é um país que a população em si gosta muito de anime, olha lá, o Caminho Merakmas, acho que mesmo a galerinha talvez mais velha aí, não tem um que não goste, sei lá, de Dragon Ball, o Cavaleiro do Zodíaco, Yu 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 Hakusho, enfim, né? A galerinha mais nova aí gosta mais do One Piece, gosta mais do Demon Slayer, né? Cara, o jogo é lindo, essa parada de fazer possíveis vários mapas, né? É uma ideia muito bacana, mapas característicos de cada anime, aí você escolhe o seu mapa, é muito legal. Não sei como seria no caso de skins, será que mudaria, talvez, por exemplo, o Goku, uma skin Super Saiyan 3, só que as habilidades são as mesmas, quem sabe? Enfim, ou só muda a corzinha, não sei dizer, ou a transformação do personagem é skin, enfim, são possibilidades, né? Cícero, ah, você acredita que esse jogo pode vir pro Brasil? Infelizmente, galera, se for lançar no Brasil, vai fazer sucesso no Brasil, isso daí depende de vários fatores, vai depender se o game vai vir com bons servidores, se o game vai vir traduzido, se a empresa vai investir em marketing, então, fora que a gente nem sabe, nem sabe, o povo nem sabe, ao certo, se isso daqui é um game feito por fãs, se é um game feito realmente por uma empresa, então não é aqui querendo, acabar com o hype, ou a graça do povo, mas galera, porque, tá em hype isso daqui, tem muitos vídeos aí no YouTube, a galera falando bastante, mas não é nada concreto, a gente nem sabe se vai ter futuro, né? E se for sair no Brasil, vai demorar pra caramba, a galera não tá nem conseguindo colocar o, como eu posso dizer, baixar aqueles tap tap, aplicativos chinês e tal, pra testar o game, nem estão conseguindo, então, infelizmente, a realidade disso, talvez não chegar no Brasil, é grande, eu sei, para, tá doendo, mas, enfim, outra paradinha é, ah, você acredita que se esse game lançar, e tiver um investimento, cara, e obviamente, todo, todo game aí, que lança com um certo investimento, de início, faz um certo sucesso, né? Aí, como eu tava falando, é, o que torna um game, galera, o que faz o game crescer, é se o game vai ter atualizações constantes, entendeu? Não é só lançar o game, não, o game precisa ter atualizações, eu, sinceramente, cara, eu tô achando um, um game com muita cara de extraordinário, antes, com muita cara de, de, Honor of Kings, eu não sei, se isso chegaria, se isso agradaria um público brasileiro, que já joga MOBA, ou Wild Rift, ou Mobile Legends, não sei se agradaria esse, esse público, você gosta de LOL, eu acho que dificilmente você ia gostar, desse game, para jogar sério, como um passatempo, até eu jogo e tal, galera que joga Mobile Legends, eu não vejo a galera, talvez, curtindo, tanto esse game, assim, eu acho que esse game, tá com muita cara, de ser algo mais casual, mais, o joguinho do Pokémon lá, o Pokémon Unit, Unite, sei lá, mas seria bacana, que lançasse, né rapaziada, é, por exemplo, no Mobile Legends, Mobile Legends, acho que não lançou, nenhuma skin de anime, ah, lançou dos Cavaleiros Zodíacos, pô, para você pegar, uma skin do Cavaleiros Zodíacos, ou pegar todas, vai uma bela grana, pô, enquanto aqui, é um anime, já é um jogo de anime, né, a gente não tem de gastar grana, né, para jogar com o seu personagem, que você curte e tal, beleza, então dá para ver, que a gameplay, está bem enroladona, galera, eu vou acelerar aqui, vou até colocar, vou colocar um e-mail aqui, porque basicamente, era isso que eu tinha, para falar do game, eu achei que é um game bonito, com boas animações, uma ideia ali, muito top, essa ideia, de botar personagens em anime, num game, é sucesso, né, porém, como eu disse, já deu para ver, que eu estou um pouco pessimista, com um game, no fator de, vai lançar no Brasil, vai ter investimento, vai ter servidor, porque muitos jogos da China, galera, por exemplo, jogos da empresa NetEase, que é a empresa do Extraordinário Ones, e ela tem vários outros games, ela tem vários outros games, muito bons, só que, que acaba, não prosperando no Brasil, devido não ter investimento, má tradução, má otimização, má servidores, então, essa é a realidade, sabe, muitos games que tem na China, acabam não chegando aqui, ou quando chegam, chegam meio de qualquer jeito, sabe, tem muito o que falar, né, como eu disse, gameplay simples, fazer a jungle, é tudo de boa, vou dar uma acelerada, apesar do que já deu para sentir, como que é o game, né, mas a animação é linda, né, você vê o caminho me errar, como é bonitão, né, uma coisa de fato, né, muita luta nessa gameplay, né, lógico, por ser uma gameplay simples, talvez, também, tira um pouco da, ah lá, ficou uma coisa meio, muito luta, né, tira uma coisa meio daquele filhinho de moba, aquele, por enquanto, olhando assim, não parece que é um game lá muito estratégico, tá parecendo um game muito de porrada, mas, obviamente, a gente para para pensar, pô, que talvez quem está jogando, sejam pessoas, provavelmente, noobs, e aí, estão jogando de qualquer jeito, aí, não tem isso de, puxa lane, faz um bait, rouba jungle inimiga, não, é bem porradinha mesmo, porradinha, gente de porradinha, tá ligado, mas, e vocês, apesar do que vocês estão achando, vocês acreditam em um futuro próspero, fogo de palha, o que vocês acham, essa é a minha opinião, e a opinião de vocês, deixa aí para nós, beleza, achei a ideia fantástica, mas, estou completamente pessimista, vou dar um pulinho aqui para o final, uma mistura de Dragon Ball antigo, com, esse daí, o mapa, uma mistura de Dragon Ball, de quando o Goku era criança, mas com o Goku maiorzinho também, já com alienígenas e tal, né, ah, você viu ele dando recalhe, é como se ele, estivesse teleportando, legal isso, bacaninha, bacaninha, fica aqui no início, mostra outros personagens ali, tem o que, tem uma Jimbo, esse personazinho aqui, enfim, né, tá bom, então é isso aí galera, vou ficando por aqui, o que vocês têm a dizer, e tchau, e tchau, e tchau,